Pessoal, o negócio é o seguinte, mano, hoje a gente vai reagir a esse vídeo daqui, que é basicamente os brasileiros mais arados de todo o Minecraft, isso aqui vai ser muito legal. Então já vou deixar o like, vou me inscrever no canal e lembra, o link desse vídeo tá aqui na descrição, beleza? Então vamos começar aqui, a parte mais legal, cara, que a gente vai dar uma moral pra mais brasileiros aqui do cenário, né, do Minecraft, como por exemplo, esse aqui, ó, que é o Block Twisted, por exemplo, que eu não conhecia. Então beleza, vamos começar aqui agora. Eu vou descer full aqui, então, rapidinho. Tá, ele vai descer. Ele vai cair, quer ver? Ah, ele vai cair, mano, certeza na lava. Que isso? Foi um Creeper. O cara tá vivo? Não sei, Creeper Turrista, acho que ele vai ter que virar zumbi. Ah, não, 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 não. É o quê? Pera aí, alguém avisou que ele ia virar e aconteceu alguma coisa, eu não entendi. Fude numa. Pera aí, pera aí, pera aí. Ele tá no mudo, vai ser incrível se ele morrer. Mano, mandaram no chat, vai ser incrível, mentira. Vai ser incrível se ele morrer. Mano, que azar é esse, velho? Não foi isso, velho. Ligaram o portal, tá. Jesus. Paciência, paciência. Eu vou ter que ir pro Nether direto. Tá, ele vai pro Nether. E morreu. Nossa, que bagulho nada a ver com o que a gente tá. Mano, canado, velho. Já gravou o vídeo junto, já. E morreu. Mano, que bagulho nada a ver com o que a gente tá. O Lesloco, não conheço. Quê? Um creepy. Eu deixo. Que susto. O esqueleto pisou. O esqueleto pisou no negócio, mano. Cara, levantou até a mão. Beleza. O Nath. Mano, o cara não teve nenhuma reação, velho. Ele só ficou parado assim, ó. Vendo o negócio acontecer. Vamos subir em algum lugar no alto. Ixi, vai cair, meu bruxo. Vai cair, vai cair. Certeza. Pessoal, ouvi o choro de um ghast. Eu ouvi um ghast. Olha aí, mano. Oi. Ai, caramba. Mano, porra. Velho arvore tá ali. Não, não. Galera. Alguém me disse. Esse cara começou a jogar agora? Que, mano, ele ficou parado ouvindo o ghast e tirando nele. Nós temos capacete de diamante, guys. Nós somos praticamente imune ao dano. Beleza. 100% imune, meu parceiro. Mas é burro. Que aí? Mano, só vai ter esse cara agora? Ah, eu tô gostando. Mano, como é que tu vai morrer agora, né? Aqui. Aqui. A chão. Tá. Meu amigo, esse cara aqui... É azarado, viu? Ó, Nogal, mano. Que da hora, Nogal. A rama da mensagem pro canado. Obrigado, tudo louco. Ó, o Pedro DBR. Pode ser, rapaz. Tá no Minecraft, eu te mato. Pode ser, rapaz. Eu vou cair! Ó o ghast, de novo. Mano, ele só fica parado. Dá nem um grito, velho. Ele é muito calmo. Ó o ghast, rindo. Vamos, soldado! Ó o sold, mano. Ó os creepers. Um gadaço. Cadê a cama? Uh! Uhul! Quebra isso aqui? Não dá pra... Não! Mas, afinal, o dragão tá descendo ou não tá? O C12, ó o cara, mano. Que isso, Basta? Vamos pegar uma print primeiro. Calma aí. Que isso, mano? O cara tomou bocado de hit. Que isso? São dois? O que é isso, mano? Tá, ele caiu do servidor. Foi banido! Ah, não! Não, não, não. Tu não fez isso, não, mano. Tu não fez isso comigo, não. Galera, galera. Pra quem não conhece... Mano, todo mundo deve conhecer. O Ednaldo Pereira, mano. Sou muito fã desse cara, velho. Colocaram ele no vídeo. Ele foi banido. Ele botaram a música do banido. Mentira, mano. Foi banido. Muito bom, cara. Genial, genial. Então, esse aqui é o Bagua LGHV. Eita! O Cripão explodiu ele, velho. Nossa, mano. O Cripão explodiu ele, pessoal. Ah, não tô com isso. Meu amigo! Que azar! Galera, ele foi quebrar, mano. Aquela plantinha do deserto. Aquela folha seca. Olha o que aconteceu. Velho, atualizou a areia, ó. Tudo começou a cair, mano. Que azar! Muito bom, muito bom. Madre minha. Solado? 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 Como é que o cara não tá morrendo? Ah, ele tá com... Eita, ele não... Ele tava com resistência ao fogo. Solado? O Delete! O Delete, mano! Ah, não. Ah, não. O Deletão, velho. Será que vai ter o Apu, o Carlinho, essa galera? O LG? Vamos ver. No segundo andar, dá pra deixar umas janelas reganhadas, ó. Uma janela reganhada, quem é? Deixa uma janelinha aberta pra entrar um ar também, né? Ah, não, Deletão. Deletão de novo. Tá tudo aqui, velho. Nossa, cadê minha picaretinha? Olha o Hammerzão aí, ó. Mardita. Mano, é void embaixo ali, velho. Meu Deus do céu. Delete, cuidado, meu parceiro. O que é que ele dá? Matter Cluster? Ah, não, Delet. Chat. Eu vou finalizar por aqui, ó. Olha lá, velho. Eu tô chorando. Ah, mano. Ah, de novo o Nerd, cara. Quero ver mais meus amigos aqui, mano. O Delet, ali. Ah! Oi, Fred. Seja bem-vindo. Tá, carinho. Tá um pouco lagado isso aqui, né? Beleza, ficou autonormal. Ah! Meu canados. Ô, galera, a melhor coisa foi o grito e desespero dela. Olha isso. Ela levou uma flechada, deu um grito, aí ouviu o barulho do Creeper e gritou de novo. Vê só. Ah! Ovo frito é do Rio? É, é a mesma coisa se eu falar que galinhada é do Sul, mano. Não, ovo frito não é do Rio. Então, que nem galinhada não é do Sul, comida mais normal. Claro que sim, mano. Começou no Sul. Mano, olha o tanto de pescação. Ah, não, canados. De novo, nerd, de novo. Vamos pro 11, pra achar a lava. Ah, não! Achou, né? Pelo menos ele achou a lava. Cara, esse... Nossa, ele não é tanube, não. Ele sabe fazer o portal. Finalmente ele teve uma reação, mano. Que só ficava parado, tranquilo com a vida. Eu queria fazer rápido pros Believers passarem. Olha o canado de novo, mano. Ele tá subindo ou tá descendo? Eu aguentei, velho. Cadê o... Mano, velho. Tu exige, sumiu, velho. Tá andando demais comigo, galera. O Soldier tá andando demais comigo, galera. Ele tá subindo ou tá descendo? Faltou um, verdade. Ah, tá... Mano. Como ele conseguiu fazer essa proeza? Cara, olha o vídeo do Nubizinho aqui, ó. Passa no canal do Nubizinho. Galera, como ele conseguiu cair na pontinha do bloco? Olha isso que aconteceu. Faltou um, verdade. Ó. Tinha que ser o canado, né? Mas, galera, é isso, mano. Esses aqui foram os brasileiros que passaram vergonha no Minecraft. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, sabe o que fazer, né? Deixa o like e se inscreve no canal. Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!